Na manhã desta terça-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para combater um incêndio que se alastrava em um terreno baldio no Conjunto Fátima Santos, próximo ao bairro dos Remédios, na zona oeste de Cajazeiras. Segundo informações de testemunhas, o incêndio foi provocado por um homem ainda não identificado, que teria ateado fogo em um entulho de lixo nas proximidades do Matagal. As chamas não chegaram a atingir as residências, mas queimaram grande parte das plantações que havia no local. Foram necessários dois carros do corpo de bombeiros para combater as chamas. O cabo Ed Charlton alertou para o risco de queimar lixo em terrenos baldios. A priori, ter todo o cuidado possível ao jogar até uma garrafa de vidro, ela pode ocasionar um incêndio, um princípio de incêndio, uma piola. Então ter cuidado onde vai jogar, principalmente as pessoas que têm terreno baldio e querem fazer uma limpeza no terreno. Não tocar fogo, porque esse fogo às vezes foge do controle deles, como foi isso agora. Ninguém sabe se foi um fogo tentando limpar o terreno baldio e não conseguiu controlar e a gente teve que ir lá e o fogo já estava chegando próximo às residências já. E como a gente sabe, a gente está em uma área que a gente tem que economizar muita água, uma escassez está muito grande de água e a gente gastou agora quase dois caminhões de combater incêndio nesse incêndio agora. A gente tem um sabor material que estava, não tinha só mato lá, tinha borracha, tinha madeira, tinha muito material nesse local que estava pegando fogo. Então muitas pessoas que moram ali próximo estavam inalando esses gases tóxicos, entendeu? Que faz muito mais, muito prejudicial à saúde também, entendeu? Entendeu?